Fala aí rapaziada, vamos pra, ó, acabou de chegar aqui, ó, mais um unboxing aí, ó, direto do AliExpress aí, ó, pneuzinhos da Vitória Vitória, é, esse aqui é o peyote, se não me engano Chegou, chegou aí aproximadamente em 14 dias, tá? Não foi tributado, o rapaz declarou 21 dólares na embalagem Isso facilita muito Aquele tá muito aí pra gente não pagar importação, né? Então, aí, ó Vitória peyote É isso aí mesmo, olha, Vitória peyote aí, ó Peguei uma promoção 2 aí, ó, 2.35 Vê se aparece aqui, ó Olha, 2.35 aí, ó 2.35, olha, gostei Pneuzinho da Vitória Aro 29 aí Vou botar aqui, ó Vou botar aqui, ó Ó, bicho é largo, galera, ó Largo, hein Largo, largo, bicho é largo 2.35 aí, ó 2.35 aí, ó E eu 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 tenho um pneu da Da Tem um pneuzinho da Ai Da Innova Pro, né? É um pneu bom Dois pontos dele, cara Eu não gostei É um pneu muito fino Tá? Dois pontos um dele Não gostei Parece um Parece um ponto noventa Um dois ponto zero Um ponto nove Dois ponto um nunca é Nunca foi Aí eu comprei Botei dois Da 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 Innova Pro Mas eu não gostei O pneu achei muito fino mesmo E eu resolvi trocar Aí eu comprei Esse da Vitória aqui Dois pontos 35 Porém Eu vou botar O dois ponto 35 Na traseira E Aliás O dois ponto 35 Na dianteira E o dois ponto 25 Na traseira Tá? É Até porque O dois ponto 25 Na traseira Fica melhor Porque Vai dar uma rola Melhor do que o dois ponto 35 Tá? Eu vou usar Os dois da Vitória mesmo Vou usar os dois da Vitória mesmo Esse peiote aqui Tanto na traseira Como na dianteira Eu peguei a promoção Se não me engano Foi 400 e Galera Acho que eu paguei 400 435 400 e Acho que foi uns 450 Nos dois Tá? Dois Nesses dois aqui Então eu vou pegar Pesar ele aqui Agora pra vocês verem O peso dele Colocar o libra Aqui tá botando 800 gramas Tá? Com embalagem e tudo aqui 800 gramas Mas ele tem 750 gramas Acabei de ver aqui 750 gramas aqui 750 gramas Cara Vamos lá Vou botar ele na bike Tá? Acredito que vai me dar Mais segurança Mais estabilidade Nas descidas Nas curvas Porque o outro Que eu tenho lá Eu não gostei Muito fino Muito fino mesmo Então É um unboxing rápido Galera Coisa rápida Coisa rápida e rápida Aí ó Vitória Peiote Vi pouco se falar Desse pneu aqui Deve que temos Dois ou três vídeos Aí no YouTube Falando sobre Esse pneu aqui Muita gente gostou Desses vídeos Que eu vi Todo mundo gostou Aprovou o pneu Tá? Ele tem uns cabos Maiores Nas pontas aqui Pra Pra segurar Nas curvas Né cara? E o meio dele É um pouco mais baixo Pra dar rolagem também Entendeu? Então Pelo que eu vi Dá pra você usar Tanto na dianteira Como na traseira Esses dois pneus Olha como é que ele fica aí Tá vendo? Os cravos na ponta dele Aqui são maiores E o meio É um pouco menor Os cravos do meio E bem espaçado Tá vendo aqui ó? Bem mais espaçado aí Pra terreno Com barro Areia Assim Ideal Que solta mais rápido É isso aí galera Esse pneu aqui Ele é o É o Tubless Tá? Ele tem Tubless Red 4.6 Otec Ele tem uma proteção extra Aqui cara Esqueci o nome de dizer agora Mas é muito bom Muito bom É isso mesmo É um baita de um pneu Baita de um pneu Ele é top demais Top demais Vai ficar monstro na bike Tanto largudo como as pessoas Ele é bastante largo Essa reguinha aqui Ele é bem largo Galera Ele tem 16 Ele tem 16 cm De largura aberta O meu outro Da Inova Ele tinha 14,5 E o pneu Era bruto demais Era bruto demais Esse aqui então Tem 16 Tem 1,5 cm Então vai ficar muito bruto A bike vai ficar muito bruta Vai ficar muito bruto Vou deixar o link Na descrição Beleza? É Vou deixar o link Do AliExpress E como eu comprei 4 pneus Comprei 2 2.35 E 2.25 Eu vou vender um par Valeu? Quem tiver interesse Vou deixar o link Na descrição Tanto lá de fora Como daqui Vou anunciar na Shopee E no MercadoLibre Falou? É Se você que não é inscrito No canal Galera Se inscreve aí Ative o sininho As notificações Falou? Fortalece o canal aí Galera Se inscreve aí Dá essa força aí Falou? Até o próximo vídeo Essa semana tem mais novidades aí Valeu? Abraço, hein? Fui